Se hoje fosse meu último dia de vida Ele partiria contigo, acredita Se hoje fosse meu último dia de vida Se hoje fosse meu último dia de vida Vou partiria contigo, acredita Se hoje fosse meu último dia de vida Vou partiria contigo, acredita Vou partiria contigo, és um grande amor, meu querido Quero partiria contigo, quero partiria contigo És um grande amor, minha querida Quero partiria contigo, sei que permaneço vivo Vivo contigo, qualquer problema, contes comigo Teu boy, teu amigo Days are so full of flowers Every time together, what to get for hours Doesn't matter what they say, queen is queen forever Doesn't matter what they say, boy is boy forever Let me tell I need you, I'm proud of you Believe your dreams come true to be with you Was my dream and now came true Me and you, just two Sou cara certo, acredita Quero passar do teu lado da minha vida Se hoje fosse meu último dia de vida Se hoje fosse meu último dia de vida Se hoje fosse meu último dia de vida Vou partiria contigo, acredita Vou partiria contigo És um grande amor, meu querido Vou partiria contigo, és um grande amor, meu querido Vou partiria contigo, és um grande amor, meu querido E aí